Olá, Júnior de L'Oscar, GNS, Filho de Lamaia. Olá, Júnior de Lamaia. Olá, Júnior de Lamaia. Olá, Júnior de Lamaia. Não teve tanto tempo afastar o companheiro Mas nada premeditar o destino que foi traiçoeiro Sistema impiedoso se para a mãe desse filho Mas mesmo na minha virtude o estrela quer perder esse brilho Na maia bom orgulho para nós tudo não amanhece Se mas se bem que se flando não perdi mas nos movece Na minha dificuldade sempre não teve união Filho de pais diferente mas no fundo tudo irmão Xiii Juno de Losca manda props para todos os filhos da Estrela da África Na maia o Inlove Dizendo K Engrou eu todos os filhos da maia com o meu para-riba Todos os filhos da Estrela da África O meu para-riba Rapá não vem, o meu para-riba Na maia na produção De Losca manda props para todos os filhos da Estrela Que se que bem descansa em paz Espanhos me dá-se em novela E agora Páquista e Ricanos batalho de nós te vence Minerolda e Iradaki Michel Mário Guinness e muito em breve não está junto ao pensamento positivo Sabemos que minha mãe é longe mas que não perdemos sentido Todos os filhos da Estrela nos levantamos para a altura Da maia no coração não brita-te na sepultura Levanta-me para-riba, levanta-me para-riba Filhos da maia, nos levanta-me para-riba Levanta-me para-riba, levanta-me para-riba Diese Em alguma maneira, nos levanta-me para-riba Filhos da Estrela nos levanta-me para-riba Levanta-me para-riba, levanta-me para-riba Diese Em alguma maneira, nos levanta-me para-riba E aí Jura de Lascar Dixweg Records Basso Bessa Proxpainha Negativa Maniquex MC Big Proxpainha Manu Vale Yara Paz Jura de Lascar Genius Bátú Romai Jura de Lascar Jura de Lascar Jura de Lascar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL